Viver é um exercício constante de arrastar correntes. Cada um arrasta com os recursos que tem, com a força e a coragem que dispõe. Por mais que tenhamos as pessoas ao nosso lado, querendo nos ajudar, a responsabilidade de levá-las é intransferida. Pois é na lida com elas que nós podemos amadurecer, evoluir, conquistar o que de nós é nobre e elevado. Mas ainda que haja um limite que o outro não possa ultrapassar, toda luta poderá ser travada sob a preciosa proteção de Deus. Sim, no íntimo de cada um de nós, Ele está, dando-nos força, coragem, discernimento, vontade de vencer. Portanto, quando as correntes da sua vida pesarem além do que você pode suportar, entregue-as nas mãos de Deus. Acredite, Ele cuidará de tudo para que você descanse, até que suas forças estejam refeitas e você possa recomeçar. Então, vamos lá.